Porque se você não reclamar o seu lugar, também ninguém vai te dar. Eu tenho um psiquiatra amigo meu que falava, lugar vazio, alguém ocupa. Mas eu acho que também se não mostrarem que aquele lugar é meu, eu nunca vou saber que era meu também. Que você pode ter esse lugar, né? Será que eu posso sentar ali? Mas pra mim sempre foi o chão. Por isso que as pessoas me perguntam, nossa, mas como você conseguiu ir para ir na reprodução simulada? Falei, porque eu perguntei, né? Porque eu telefonei, porque eu não, eu já tenho. E eu não sabia nem que era difícil, cara. Porque eu já não ia mesmo. Qual era a chance de eu ir? Vamos combinar, vai. Mas eu nem paro pra pensar.